O Brasil exige a candidatura que é sustentada na luta e na organização dos trabalhadores. A candidatura que neste segundo turno tem o apoio de todos os democratas, de todos os progressistas, de todos aqueles que querem fazer um Brasil livre, justo e democrático. Então, companheiros, vamos cerrar nossas forças, reunir nossas energias para nesses dez dias finais conseguirmos atingir aqueles que ainda estão lindidos com o candidato Marquinhos da República para que neste Natal, passando efetivamente, começar a construir um Brasil que todos... Lula, presidente! Brasil, urgentes! Lula, presidente! Brasil, urgente! Lula, presidente! Mas é o Brasil, urgente! Lula, presidente! E agora, e agora, vai parar mais um partido que participam da Frente Brasil Popular, pelo PCdoB, o companheiro Antenor. O que é fazer uma obra de engenharia política e sem abrir mão de princípios e de um programa popular é capaz de aglutinar forças interessadas na transformação popular. Porque a Frente Brasil Popular, ao construir em torno de si um movimento nacional pro Lula, está colocando, o Brasil está na inclusividade histórica, onde nós trilhamos o caminho da transformação, do progresso, de conquista para a classe operária, para os trabalhadores, para os estudantes, onde nós vamos atorar neste mar de desânimo, neste mar de corrupção, neste mar de sacrifício a que vive submetido o povo brasileiro neste mar de 100 anos de repórter em torno do programa da Frente o maior número de setores para levar Lula à presidência e José Paulo Pizou à vice-presidência. Preciso, companheiros, ter um escuro de que esta luta demarca no campo da direita hoje os conservadores, os coloridos, os Roberto Marinho da Vida, o Global, a Topa da Rede Globo, a Topa da Fiesse, esses que são principais responsáveis, juntos com o lado da mudança, para libertar, para libertar a sociedade brasileira, só Lula, só Pizou, só vem para dificultar, só um novo novo nacional para Lula, pode suspeitar o governo da Lula e a 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 Lula. É Lula e a Lula e a Lula, a Lula e a Lula, a Lula e a Lula e a Lula, 17 de dezembro, é a história da verdadeira república, a república dos trabalhadores, dos estudantes e de todos os países. Se os latifuriários, se os milionários, se os empresários, se todos os doutores que até hoje governaram este país, levaram a nossa nação à miséria em que se encontra, levaram o nosso povo ao desespero em que se encontra, só existe uma saída, é levar um trabalhador, um homem que é um trabalho, um homem formado na Universidade da Luta Sindical, um homem formado na Universidade da Luta Partidária, um homem formado na luta fabricada pela Globo, e mostrar que ele tem caminhonados pela propaganda colorida e vamos mostrar que o nosso candidato é um candidato autêntico, real, aquele em que realmente o Brasil pode confiar. Lula lá! A Lula! Lula, Lula! O povo brasileiro não pode perder esta oportunidade. Terá sido em vão o sacrifício de tantos irmãos nossos, pela sua liberdade, muitos com a sua própria vida, para fazermos num momento histórico como esse, a entrega do poder ao continuismo, aquele que forjado na ditadura quer governar este país. Chegou o momento, Natalenses, de votarmos nas forças progressistas. Sabem vocês que em 15 de novembro o meu partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, teve outro candidato, foi Mário Covas. Não chegou ao segundo turno, mas temos uma opção progressista. Que significam as mudanças, que significam no governo do Brasil a ascensão do povo ao poder. E é por isso que aqui estamos nós, do PSDB, para trazer a nossa palavra de apoio integral à candidatura Lula e Visão. E nesta hora, participando deste comício da Frente Brasil Popular, pedir aos Natalenses que dê o seu voto a Mário Covas, para votar agora em Lula e Visão, para fazer as mudanças neste país. Para que possamos implantar o governo do povo, para que possamos realmente, Natalenses, ter um governo diferente, de melhor para os ricos, olhos para os pobres. Por isso, é esta a nossa posição. Amanhã mesmo, estaremos fora deste palanque, promovendo uma articulação suprapartidária, para levar maiores apoios a estas candidaturas. E é com esta força, povo de Natal, que nós temos certeza que haveremos de dar, como patriotas e brasileiros, a nossa colaboração, a grande vitória do povo, com Lula e a presidência da República. Agora, agora é pra valer, com Lula e Visão, o povo vai vencer. Agora, agora é pra valer, com Lula e Visão, o povo vai vencer. Agora, agora, agora é pra valer, com Lula e Visão, o povo vai vencer. É isso aí, Natal, é o chave do que vem seguindo, meu querido. Ontem, em Recife, tu é um gênio.